Bom gente, então vamos começar né Eu vou começar com o meu Nivea Soft Que é um creme pra dar uma hidratada Pra minha pele não ficar seca demais Agora eu venho com o meu Porefessional Que é um prime pra quem não sabe E ele vai ajudar a segurar minha maquiagem ao longo do dia Bom, agora eu vou vim com uma base Essa daí é da Avon Eu nem sei se deve vender mais Mas ela é super levinha Então não é bem pra festa Mas é a única base que eu tenho pra agora Nesses dias, é a única base Então eu tô gostando bastante dela Agora eu vou vim com um blush Esse daí é em mousse E ele tem uns brilhinhos Ele é bem rosa, cheguei sabe Bem bonito Bom, agora eu venho com o meu corretivo Esse da Duda Molinos Eu gosto muito dele Ele cobre bastante Eu acho que já dá uma boa diferença Agora eu vou vim com o meu pó Esse daí é o da MAC Que também é muito bom Mas é um pó comum, normal Agora eu vou vim com o meu Hyde Ele é um iluminador E ele vai deixar a minha maquiagem mais Pan Então eu gosto de aplicar aqui Nas temporais e um pouquinho no nariz Agora eu vou vim com o meu Balmy E depois eu vou corrigir minha sobrancelha Bom, esse é o primer É o fixador de sombras da Dylos Eu gosto bastante dele Ele segura bastante a maquiagem dos olhos E eu começo a maquiagem dos olhos Com uma sombra rosa Da minha paleta de 120 cores A Ele é um rosa que não é muito forte Então eu tenho que passar bastante vezes Mas é um rosa bem bonito Ele é mate Não tem brilho Bom, com o mesmo pincel Eu faço o meu côncavo Usando um marrom Uma sombra marrom É um marrom médio Assim, eu não digo nem muito claro Nem muito escuro E eu faço o meu côncavo Bom, agora com o pincel disco mais Esse é da Custal Sense Eu pego um marrom mais escuro Que o anterior E faço de novo meu côncavo Pra dar uma aprofundada no olhar Assim, sabe? Ah, pra quem me pergunta Esse editor que eu uso pra narrar os vídeos É o Videopad, tá? Ah, e eu pego o rosa do começo E passo na linha d'água aqui E eu vou vir com uma sombra branca Pra iluminar a sobrancelha E um lápis preto na linha d'água também Pra ficar mais bonitinho, sabe? E agora eu venho com um delineador Esse daí é da Tango É super baratinho Aqui em São Paulo Acho que eu paguei 50 centavos Tipo, muito barato E aí eu faço o meu delineado E agora eu venho com o Colossal Minha máscara cílios preferida Ever Ela é muito boa Principalmente pra festa Porque ela deixa, assim Os cílios bem grandão Cheio de volume Eu amo ela Bom, e de batom Eu vou usar esse daí O Viva Glam Da MAC Da coleção da Miss Meal E a make é essa daí Que agora eu vou mostrar a roupa Bom, essa blusa Eu não sei de onde ela é Eu só sei que ela é bem cíntia E eu tenho uma rosinha Que eu sempre tô usando E ai meu Deus Ok, de sapato Eu vou pôr esse escarpim Que é lá da Moleca Da loja da Emy Com o meu jeans lindo Que é com glitter E também vou usar esse colap O look não fica tão abatido assim E é lindo Eu comprei lá no braço Peguei super barato E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado E eu vejo vocês no meu próximo vídeo Tchau E aí E aí E aí O ponga noção O ponga noção O ponga noção E aí